Música Bom, usei a tribuna essa manhã para falar sobre o fato que aconteceu no shopping aqui em Anápolis. Bom, a senhora influenciadora pega o seu celular e destina a direção dele para o desenho do laço do autismo, onde traz ali uma vaga prioritária. De fato, ela começa a criticar e fala das pessoas em sobrepeso e fala também da comunidade LGBTQI. Enfim, mas o que nos traz a fala nessa manhã, sendo presidente fundador da Associação de Pais e Amigos Autistas e Outras Deficiências em Goiás, representando a nossa comunidade como pai que sou e sei das dificuldades, trouxe ali um histórico bem rápido quanto os abandonos dos pais, que são 95% que abandonam a família quando recebem o diagnóstico de autismo e também falei sobre a questão de que algumas mães matam os filhos e até suicidam pela questão das dificuldades. Então, o que acontece? Quanto às sobrecargas e ali nesse estacionamento prioritário, de as vagas prioritárias para as pessoas com autismo, é poder trazer uma qualidade de vida e inserir o seu filho na sociedade. Infelizmente, um comentário muito ruim, preconceituoso e esse comentário sem conhecimento de fato da causa. Com indignação, trouxemos também à Casa de Lei um projeto para uma nota de repúdio quanto a essa senhora. Aproveitando e sei, sabendo aqui das nossas dificuldades do município, quanto também as verbas impositivas. O ano passado foi 67 mil e esse ano 81 mil e a gente tem buscado emendas parlamentares para a implantação da Clínica Escola do Autista. Trouxemos em voga também o compromisso do nosso prefeito, Roberto Naves, quanto à implantação da Clínica Escola do Autista, onde no vídeo ele fala que é um projeto que a gente tem trazido para o Executivo. Desde 2017 nós estamos nessa luta. Por isso, coloquei meu nome à disposição, a pré-candidato, a deputado estadual, para que a gente possamos destinar parte da emenda impositiva, que hoje é 9 milhões e 300 no Estado do deputado, para que seja destinada a implantação da Clínica Escola do Autista em Anápolis e em outros municípios, atendendo quase meio milhão de pessoas com autismo no Estado de Goiás. É esse o nosso compromisso e a verdade é, a nossa comunidade está esquecida. Então o autista precisa de respeito, precisa ser inserido e precisa das intervenções terapêuticas, que de fato ainda está aquém das nossas necessidades. Diagnóstico é importante para as intervenções precoces, mas sem a intervenção é um diagnóstico sem peso no contexto de que essa criança ou esse adolescente ou esse adulto necessita.